Fala galera, beleza? Eduardo Brás na área. Sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol. Tô aqui na Arena Ibirapuera, vim fazer o meu segundo jogo do ano. Depois de três semanas parado, acabei sofrendo uma contusão na coxa. E voltei hoje, nem fiz treino de goleiro e senti pessoal, senti mesmo. Fiz um jogo muito mal, fui péssimo, foi uma noite péssima pra mim. Levei muito gol besta, como nunca aconteceu em outro jogo. No final teve uma grande defesa, mas no geral fiz um jogo muito ruim. Mas dá uma força pessoal, deixa o like no vídeo, assiste, comenta e se inscreve no canal se você não é inscrito, tá bom? Agora é voltar pra academia, voltar pro treinamento lá no Ciriaco pra melhorar o nível, porque hoje foi ruim. Bora pro jogo! Putz, fui pego em dois corta-luz seguido, gente. Primeira vez que acontece isso. Dois corta-luz seguido, nunca vi. O Isaias defendeu, mas no rebote, meu atacante fez. O problema desse jogo, pessoal, é que nunca tem aquecimento. A galera entra na quadra e já começa a jogar, não dá tempo de aquecer o goleiro. Gol olímpico, galera. Vencemos essa de virada, dois a um. Não falei, mas eu tô jogando hoje com o meu amigo Isaia GK. Ele que tá no Gold lá, ó. O canal dele do YouTube também, segue lá. Show de bola. Tem quase time jogando hoje. Se empatar, sai os dois. Que bola! Que máximo! Um a zero. Vai! Vencemos mais uma, dois a zero. Até agora, sem muitas emoções, né, pessoal? Do meu lado. Acabou esse jogo, então, zero a zero. Sai os dois times. O time amarelo tava mais forte. Agora eu acho que eu vou trabalhar mais. Vamos olhar um pouquinho a minha Rodels. Tô jogando hoje, pessoal, com a N1 Rodels. Essa luva linda, incrível, sensacional. Se você quiser garantir uma com 15% de desconto, use o cupom EUJOGONOGOL lá no site da N1, tá bom? Vou deixar o link e o cupom aqui na descrição do vídeo. Vai, 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 vai. Deixa a mão! Vai, mal, acho. Vamos lá, vamos lá. No fundo. Vai, vai, vai. Ah, demos azar agora. Era uma bola que dava pra segurar. Mas como a gente não tá treinando, não tá jogando, não tá treinando, a gente não tem a confiança que precisa pra isso. Tem que estar com o gesto técnico em dia. Merda. Agora eu falei. A bola fez um efeito, eu acabei tocando nela com uma mão só, em vez de ser com as duas. Mais um gol defensável, pessoal. Hoje... Gostinha já! Gostinha já nãozuk pra ser com as duas. E aí, que está jogando aqui? Boa. Boa! Boa, boa! Gostinha já não tiveram mais agora. Boa, boa! A gente acabou conseguindo virar o jogo, tá faltando defesa galera, cadê as defesas do jogo? As que vieram entraram. Pô galera, não tive a oportunidade de fazer um punho com essa luva. A luva é nova, não deu pra aquecer, nunca vou fazer nada. O desvio foi sutil, mas suficiente pra bola bater na trave, depois meu zagueirão ajudou. Acabou, mais um 0x0. Tá ruim de conteúdo do vídeo hoje, hein? Pior que tem um pessoal que joga muito bem aqui, mas tá truncado. Bola difícil no contra pé, galera. Deu bem forte agora. Quatro armos, hein? É, perdemos essa. 2x1. É aquela batida que você espera o chute lá. Aí ele surpreendeu e meteu aqui sem chance. 1x0 pra eles. É pessoal, tô contente que eu não tô sentindo dores, mas não tô nada satisfeito com o desempenho. Falta treino. E falta o ritmo de jogo. Vai! Ó, caralho! Puta filha da puta que você não escolheu nada de graça! Calma, calma, calma! É, mano! Foi de um momento! É, joga! É, joga! Não quente essa bola. Vamos! Fazer! Vamos lá! Fechou! Cheguei! Vamos lá! O que é isso?